MÚSICA 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 Jonathan Alves vai ter o ônibus, vai ter a paragem Última chamada, Jonathan Alves vai ter a paragem Agora, 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 agora Ae, ae, relaxa, relaxa o que vai pegar, relaxa o que vai pegar, relaxa Ae, relaxa, 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 relaxa Ae, relaxa, relaxa, relaxa Ae, relaxa, 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 relaxa Ae, relaxa, relaxa, relaxa Ae, relaxa, relaxa Ae, relaxa Ae, relaxa, relaxa Ae, relaxa, relaxa Ae, relaxa Ae, relaxa Ae, relaxa Obrigado.